Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti só, por um único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem enviaste. O Espírito do Senhor é sobre mim. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres. E enviou-me a curar os quebrantados do coração. A pregar liberdade aos cativos. A pôr em liberdade os oprimidos. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para que vejam as vossas boas obras. E glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Pai, é chegada a hora. Pai, é chegada a hora. Que as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade. Mas a tua. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou ladou como o mundo a dar. Não se tobe o vosso coração. No mundo, tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Amém. O que você tem de bom ânimo.